Olá gente, boa tarde, somos a TV Diário Sem Fim, estamos aqui perto de casa, a Jana está aqui, gritada, tomando sol na barriguinha, nossa criança já está aqui, crescendo, fala aí Jana. Apareceu? Será que apareceu? Apareceu. Então gente, a gente está aqui tomando um solzinho e resolvemos gravar um vídeo para vocês. Então fique com a gente até o final desse vídeo, TV Diário Sem Fim está no ar. Então gente, a gente veio aqui tomar um solzinho, ficar aqui um pouco na praça e resolvemos gravar um vídeo para vocês. Hoje eu estou de folga, o Bruno também está em casa e é meu aniversário, a gente resolveu sair aqui um pouquinho e contar para vocês como é viver em Portugal, né? A gente teve essa ideia de contar como realmente é viver aqui, sem um tema específico. Então gente, a gente mora aqui já há um ano, acho que já fez um ano e um mês? Não, um ano ainda, né? Um ano e alguns dias. Sim, a gente mora aqui há um ano, como a gente já falou em alguns outros vídeos, quando a gente mudou para cá a gente não tinha muita expectativa, porque o nosso planejamento era vir para Portugal depois de um tempo e aí, vamos segurar a câmera para mim, estou tremendo. Então, e aí acabou que a gente teve que adiantar um pouquinho a nossa vinda para cá e então a gente não pesquisou muita coisa para vir. Assim, para quem nos conhece, nos acompanha no canal há um bom tempo, a gente morava perto da praia, né? Então, em relação ao lazer, né? Nosso lazer normalmente é esse, que é ir para alguma praça ou sair para comer alguma coisa. Na verdade, a gente fala que esse é o nosso lazer, porém, né? A maioria das pessoas é isso, né? É, porque aqui não tem muita, muita coisa para fazer. Até tem, a gente ainda, confesso que a gente não conhece muita coisa ainda, né? A gente está conhecendo aos poucos, mas a gente já, a gente já tem esse costume, né? De ficar assim, né? A gente não é de balaba. É, a gente gosta mais. De bebida, né? É, a gente não bebe muito, então a gente, geralmente, gosta de ficar em lugares assim mais tranquilos, alguma praça, algum... Algo que tenha a ver, gente. É, aqui é uma praça, tá vendo? É um lugar que tem várias árvores, que é aqui perto de casa. A gente gosta de vir aqui, estamos tentando evitar o sol aqui, contra, mas a gente não é muito de balada, de dar rolê, assim, madrugada, essas coisas. Então, acaba meio que... não tem muita, muita coisa para a gente fazer, né? Porque aqui em Lisboa, quem conhece bem, é um lugar bem badalado, assim, principalmente à noite, para quem gosta de ir lá para o bairro alto, né? Bairro do Chiado, né? Sim, e quando a gente também fala em Portugal, é muita gente fica brava, né? Portugal, não sei resumir isso e tal. Portugal, a gente fala Portugal porque a gente mora em Portugal em si, mas por ser Lisboa, possa ser que seja diferente o pessoal que mora em Braga, Porto, né? Sim, é. Ou nos interiores, né, que é um pouquinho mais sossegado. Então, eu não sei como que é a vida lá. Mas, assim, em relação a... Ah, chácaras, clubes, eu sempre toco nessa tecla, né? Eu vou falar, ah, chácara. Mas, assim, que é uma coisa que nós brasileiros temos bastante costume de fazer, né? Que é para pesqueiro e chácara, e faz alguma coisa ali com a família no final de semana. A gente acaba que sente um pouquinho de falta aqui, que não tem muito. Sim. Né? É, que geralmente os rolês, assim, é mais para aquele pessoalzinho que gosta mais de beber, tal, sair, se divertir, assim. Não que a gente não goste, mas a gente não dura muito, né? Tem algo mais livre, mas tem essas coisas, é. Sim. A gente até sai, a gente sai. Na verdade, aqui tem para fazer, né? A gente vai, come, alguma coisa, mas acaba voltando. Porque a nossa vibe é mais natureza, praia, áreas verdes e tal, que é onde a gente se sente bem, né? Para a nossa qualidade de vida é isso, né? Sim. Essa parte da natureza. E aqui, por ser mais comida, essas coisas, então... Né? Mas eu acredito que em outros lugares de Portugal possa ser que seja diferente mesmo. A gente conta, né, um pouco da nossa experiência, que a gente tá passando aqui em Lisboa, né? Sim. Mas tá sendo bom, a gente tá gostando bastante, né? Né? Mesmo assim, né? É, sobre trabalho, assim, eu confesso que eu trabalhava mais segunda a sexta, quando eu morava em Campinas, né? E só depois que eu fui para Maragogi, que eu fui para uma pousada, que a gente acabou trabalhando mais qualquer dia da semana, né? Sim. Inclusive, tinha dias que eu trabalhava bastante mesmo, fazia dois turnos. Só que, assim, aqui, pelo fato de estar longe da família, pelo fato, assim, eu acho que da gente gostar mais da parte de natureza e não atender tanto isso, a gente acaba que se sente mais sobrecarregado mentalmente, talvez. Então, assim, eu sinto... Eu até queria trazer alguns colegas aqui que trabalham, né? Se alguém aceitasse para falar. A gente, assim, a gente vê que a pessoa que vem para cá, o imigrante, fica muito bitolada da cabeça, tipo assim, muito mesmo. E, assim, é que nem eu já falei em outros vídeos sobre dinheiro, muita gente vem aqui achando que vai fazer muita grana, acaba tendo que trabalhar demais, não tem a qualidade de vida no sentido assim, não tem para quem já estudou, para quem sabe, sabe que o simples fato de você ter uma planta, alguma coisa, já faz bem para a pessoa. Então, assim, muitas pessoas que, por exemplo, vai para a balada, não liga muito para essas coisas, já também influencia muito nisso, de não ter aquela paz mental, não consegue ter esse equilíbrio. Então, eu percebo, assim, que muitas pessoas que são imigrantes, que estão aqui, estão meio doidinhas da cabeça nesse sentido, estão muito ansiosos, tal, porque não tem. É trabalho, comer e beber, né? Sim, fica, às vezes, longe da família, longe dos amigos, não tem com quem, às vezes, conversar, descarregar algumas coisas, vai acumulando, vai guardando tudo para si, dentro do corpo, assim, então, às vezes, eu acho que isso acaba fazendo um pouco de mal também para algumas pessoas, né? Sim, a gente tem sorte que aqui é eu e ele, e agora o João também está aqui com a gente, então, querendo ou não, é nossa família, nossa família está aqui, mas o pessoal que vem sozinho, que é a maioria, que vem desbravar realmente o mundo, conhece os lugares, sofre bastante, porque é muita coisa na cabeça, trabalho demais, enfim. E, assim, para algumas pessoas, como a gente também já falou, ter um iPhone, ter um negócio ali ou outro, é tudo. Mas, para muitas pessoas, assim, bens materiais não vale tanto quanto você ter alguém, né? Sim. Então, não adianta de nada, você vir para cá trabalhar que nem louco, comprar iPhone e ficar ansioso e sentir falta da família. Então, gente, na verdade, Lisboa tem muita coisa a se fazer, né? Não é só também para quem gosta de sair para barzinho, né? Bebida, rolê da noite, assim, balada, tem muitas outras coisas para se fazer também. É que a gente não, como a gente disse, a gente não conhece, né? Muita coisa. Se vocês que estão aqui de Portugal, né? Comenta aqui nesse vídeo já algum lugar que a gente deva conhecer, né? Visitar, assim, aqui em Portugal e fazer um vídeo, que a gente vai tentar ir lá e tentar fazer esse vídeo também, que realmente a gente não conhece muita coisa. A gente está conhecendo aos poucos, né? Todo mundo sabe que quando chega aqui em Portugal, é o primeiro ano, assim, é bem difícil, não tem como você ficar saindo para muitos lugares, gastando muita grana. E viajar para longe também não pode, né? Sim, é, porque a gente está meio que se estabilizando ainda, né? Esse primeiro ano nosso foi bem de aprendizado, de estudo, né? A gente aprendeu muito, né? Começamos a entender bastante, um pouco mais, né? Sobre Portugal, quando a gente chegou aqui, a gente não sabia nada e hoje a gente já conhece um pouco mais, né? Sim, e aqui também, assim, para quem gosta de museu, de artes e tal, é um bom local, porque tem bastante história para contar, né? Sim. Sobre também estudos, assim, sobre como é viver aqui, referente a estudos. Tem muitas pessoas que vêm para cá para estudar, assim, tem várias faculdades, eu não sei como que funciona para entrar. Eu sei que em algumas aceitam o Enem do Brasil, então também para estudo, para quem quer ter uma carreira legal, aqui são boas as faculdades, as pessoas falam bem. Apesar de não ter tantos jovens, a gente percebe que os jovens mesmo, que estão na rua trabalhando, é de outras nacionalidades. Os portugueses mesmo, é, não... Acabam se migrando para outros países, né? Sim, acho que eles acabam estudando aqui, mas acabam indo para outros países. Até porque tem melhores oportunidades, né? Isso não é ruim, isso é ótimo. É, da mesma forma que a gente também vem atrás de melhores oportunidades, né? Eles também procuram, os portugueses também procuram oportunidades melhores, né? Sim, então, assim, sobre lazer, estudo, é mais relacionado a isso, é dessa maneira que a gente vê, né, que a gente percebe. Tem bastante faculdade, né? Sim, eu acho lindo, inclusive, tem a cultura deles, é bem bacana. A gente vai na casa de um amigo nosso ali em Campo Grande, ali na praça, né, quando a gente passa tem bastante estudante, né? Muito estudante, muito estudante. Muito estudante, bem bacana. É bem legal, então, essa parte. E dizem que a educação aqui é bem, muito boa, a segurança já é comprovada também, que é uma segurança ok, né? Sim, é, muito mais seguro que vários outros países, até aqui da Europa mesmo. Então, referente à vivência aqui, nessa parte, é dessa maneira que a gente percebe. Esse vídeo foi mais um bate-papo, né, que a gente resolveu gravar pra vocês de como é viver, assim, de acordo com o que a gente vive mesmo. Sobre a saúde aqui, a gente também já falou pra vocês, como funciona, o que eu tô passando, não tá sendo muito fácil. Então, vão acompanhando aqui que eu vou trazendo novidades, porque até o bebê nascer tem muito chão, né? E é isso, sobre trabalho, acaba trabalhando bastante, tem que ter muito foco, planejamento, que no final, né, as coisas acabam dando certo. Tem muitas pessoas voltando também. Eu espero, em breve, a gente poder trazer aqui depoimentos de pessoas, que a gente convive, né, pra ser além do que a gente fala aqui pra vocês também terem essa noção, porque tem muito seguidor aqui que tá vindo pra Portugal, que tá se planejando e tem muita curiosidade nisso. Pro vídeo não ficar muito longo, vou finalizar aqui, vou mostrar o Bruno, ó, tá aqui, tomando o arzinho. Espero que vocês tenham gostado. TV de Era Sem Fim está no ar. Já chegou, está chovendo, o João trouxe chuva aqui pra Portugal. E o tempo tá churiscando, tô esperando o Bruno descer que tá atrasado. E vamos lá buscar o João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.